Atire a primeira pedra quem não adora uma liquidação. A mulherada ama e faz de tudo para renovar o guarda-roupa. No tempo de crise que está, você chega nessas lojas, os vestidos é tudo mil e pouco. E aqui você encontra um vestido de festa por 100, 150, 200 reais de marcas renomadas. Roupas, sapatos, acessórios, tudo com descontos enlouquecedores. Aí o resultado é esse, sacolas nas mãos e corredores lotados. Está muito bom os três. Deu para comprar muita coisa. Com certeza vale a pena, porque hoje em dia a gente tem que fazer um balanço de tudo que você vai comprar, porque hoje as coisas estão muito caras e vale a pena você sempre estar participando de promoções para poder estar pechinchando alguma coisa e eu estou aproveitando. É, mas nem tudo são flores. Em tempos de crise, nada de sair por aí gastando o que você não precisa e o pior, o que você não pode pagar. Esse economista alerta, cuidado com as promoções. Comprar apenas porque está em promoção não é o ponto a ser levado em consideração apenas esse. Realmente quais são as suas necessidades, as suas prioridades, cabe no seu orçamento, as compras que estão sendo feitas, é necessária ou são necessárias no momento. Então muitas observações, pontos têm que ser analisados. É uma vantagem comprar a um preço menor, aproveitar uma promoção? É, mas só o fato de estar em promoção não justifica sair comprando e se comprometendo até financeiramente conforme a sua disponibilidade. É, mas ninguém é de ferro, difícil resistir a tantas opções. E mesmo com as dificuldades financeiras, dá sim para comprar uma ou outra pecinha. O importante é saber comprar, para que no final das contas o barato não saia caro. Essa questão da sedução com uma informação, de que é uma liquidação, de que tem um desconto, realmente é verificar se esse preço está condizente com um valor bem abaixo do que é praticado no mercado. Então a pesquisa, geralmente as pessoas no dia a dia olham os preços, saem numa loja, e aí tem como fazer essa análise comparativa do preço habitual, do preço rotineiro, em relação a esse preço extraordinário que está tendo no momento, visando movimentar, vender.